Olá meus queridos, é um prazer estar com vocês, é hora de mais uma aula de Baralho Cigano Nessas aulas estarei utilizando este deck que eu comprei, Mistérios do Baralho Cigano Vocês vão ver como ele é lindo e maravilhoso Na aula de hoje falaremos sobre a carta da raposa Sem mais enrolação, sem mais delongas Pra você que gosta dos nossos cursos, que gosta das nossas aulas Já fica inscrito no canal, já curte o vídeo pra você não esquecer lá no final Lembrando que também é muito importante a sua interação com comentários e perguntas Pra tudo que a gente explica por aqui, ok? A carta da raposa é a carta de número 14 no Baralho Cigano, tá certo? Ela está associada ao 9 de Paus, ao elemento Fogo Vejam Pessoal, a carta da raposa em geral será uma carta pra nos trazer advertências A princípio, ela não é uma carta muito positiva Embora não haja nenhuma carta 100% negativa Na maior parte das tiragens, ela será sim um ponto negativo na sua tiragem Ela vem nos falando sobre advertência Que você não está utilizando 100% da sua mentalidade Da sua sagacidade, das suas habilidades mentais Ela vem avisando Olha, você pode ser bem mais esperto do que isso Você pode ser bem mais inteligente do que isso E você não está sendo Se a carta vier falando, por exemplo, de uma outra pessoa Digamos que a sua tiragem é pra saber sobre alguém Esta pessoa em geral é difícil de se confiar É uma pessoa que não se mostra totalmente É uma pessoa que se esconde É uma pessoa que usa de estratégia De artimanha De malandragem Em alguns casos pode ser uma pessoa trapaceira Ok? Pode ser uma pessoa que passa a perna em você Não vou dizer exatamente que esteja falando sobre traição Isso está mais voltado à carta da cobra Mas em alguns casos pode ser Dependendo daquilo que vem junto Mas em geral, se a raposa estivesse referindo A uma outra pessoa Não é uma pessoa que se deva confiar logo de cara, tá? A pessoa não está demonstrando 100% do que ela é Não significa que seja uma pessoa ruim Mas sim uma pessoa estrategista Que esconde o jogo Que ela prefere não se mostrar a princípio Pra depois que você conhecer Que ela se mostre no total Eu diria até que é uma pessoa bem astuta Bem esperta e inteligente Que isso não é nada ruim E esse é exatamente o conselho que a raposa dá pra você Que você não fique falando sobre tudo Que você observe mais Que você saiba o momento certo Que você saiba preparar o ambiente E esperar até aquele momento propício Se a carta for sobre você Sobre algo que você deseja Sobre algum momento que está se aproximando Não é o momento mais adequado Como assim? Por exemplo, se você faz uma pergunta aí Sobre trabalho, de repente Se você está perguntando Vou conseguir aquele trabalho Devo começar naquele trabalho Não é o momento mais propício É necessário que você recue Observe, fique atento Saiba as melhores estratégias Saiba se preparar de novo Saiba melhorar o seu currículo Melhorar você mesmo Existem coisas que você pode fazer Antes do momento Ainda não é o momento mais propício Saiba ter paciência Saiba esperar Saiba mudar de estratégia Saiba usar mais a sua lábia Mais a sua esperteza Ok? Haja como uma raposa Se a sua pergunta é de cunho amoroso Você está conhecendo alguém E você quer saber se vai dar certo Ou se você está solteiro E está atrás de pessoas A carta vai te dar um alerta também Vai falar de pessoas que querem Aproveitar o momento Pessoas que querem curtir a situação Pessoas que talvez Queiram tirar uma vantagem de você Mas ela não fala De sentimentos verdadeiros De sentimentos profundos É mais uma vez um alerta Então se você disser Para a sua consulta Digamos que você falou assim Ah eu estou saindo com uma pessoa E quero saber o que ela quer comigo Como é que vai ser O que é que não vai ser E pá Carta da raposa Olha em geral É uma pessoa Que ainda não se mostrou de verdade É uma pessoa que você não conhece 100% É uma pessoa que está escondendo o jogo Não quer dizer exatamente Que seja negativo Ok? Quer dizer que você precisa de cautela Pode ser sim uma pessoa Que só quer passar o tempo Pode ser sim uma pessoa Que só está aproveitando a situação E depois vai se mandar Então é algo que te pede cautela Ok? Então Vimos aí Por exemplo Se for uma questão De saúde Digamos que você quer saber Da sua saúde E de repente Você puxa a carta da raposa A carta da raposa Vai te dizer Que você não está usando As melhores estratégias Que nesse momento A sua saúde Ou poderia estar melhor Ou a sua saúde Em breve Vai te pregar uma peça Vai te trazer uma armadilha Porque a carta da raposa Também fala de peças Armadilhas No seu caminho Em geral Ela fala mais de situações Do que de pessoas em si Então se você está falando Sobre saúde Fique atento Provavelmente Existe algum hábito seu Algum tipo de conduta Que você está tendo Que não é muito inteligente E vai te trazer complicações É um alerta De que em breve A sua saúde Pode te dar um susto Ok Então o resumo da carta É exatamente esse Toda vez que sair a raposa Ela está te alertando Que você não está usando 100% das habilidades Que te deixariam Seguro em situações Mais inteligência Mais sagacidade Mais estratégia Mais planejamento Mais paciência Saber esperar o momento certo Não se atirar Não se precipitar Evitar ao máximo a ansiedade Vejam a postura majestosa Da raposa na carta Parada Observando Esperando O momento certo De dar um bote Ok Essa é a sutil diferença Entre a raposa e a cobra A carta da cobra É aquela que já fala do bote Do perigo Da coisa que está ali na sua cara Principalmente pessoas A raposa não A raposa está observando Está esperando Ainda existe um tempo Para aquela situação Chegar até você Ok meus queridos A carta da raposa Simplesmente isso Simplesmente avisos Espero que vocês tenham compreendido O máximo possível A gente se vê Numa próxima carta Gratidão A carta da raposa